Tudo bem com você? Quem domina as redes sociais ganha corações e mentes. Se você acha que isso tem alguma lógica, algum sentido, fique até o final, porque a gente vai mostrar detalhes do domínio de bolsonaristas nas redes sociais. É impressionante o domínio da oposição, principalmente da oposição mais ligada ao bolsonarismo, nas redes sociais. O governo Lula está bem distante, com muita dificuldade nessa questão. E é importante que o trabalhador, que a trabalhadora, que a juventude, filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras, entendam um pouquinho mais sobre isso. E nós vamos mostrar uma matéria que traz detalhes com imagens, números, nomes, sobre o domínio dos bolsonaristas nas redes sociais. Fique conosco, por favor, até o final. Comente ao final, compartilhe e, claro, se você puder, vire membro. O membro é importante para a luta, não apenas aqui no canal, na plataforma do YouTube, mas para a luta em defesa da democracia. Por que um traste, como, por exemplo, o deputado federal por Minas Gerais, o Ferreira, lembrei só do sobrenome, conseguiu mais de 1,5 milhões de votos? O que um cara como esse, Nicolas Ferreira, conseguiu uma quantidade enorme de votos? Se é um traste, é um cara que não tem nenhum princípio que mostre para a população de Minas Gerais ou de qualquer lugar do Brasil que ele está ali no parlamento para defender os interesses dos próprios eleitores, eleituras dele, ou muito menos do Estado e do povo de Minas Gerais. Por que um cara desse, se não vale nada, foi eleito deputado federal por um cargo tão importante? Por que o Hamilton Mourão, um general de pijamas que só atrapalhou o país, que nunca fez nada pelo país, é um golpista que abraça a ditadura militar, que abraça e defende os torturadores, que abraça e defende os oficiais criminosos da ditadura militar, conseguiu ser eleito senador por um Estado importante como o Rio Grande do Sul? Como é que explica, por exemplo, um Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Bananinha, eleito por São Paulo? Na eleição de 2018, foi mais de um milhão de votos. Agora perdeu bastante. Como? Como explicar um Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, o que diabo que esse cara tem para oferecer para as pessoas do município do Rio de Janeiro? A Damares Alves foi eleita senadora aqui no Distrito Federal. Uma mulher que cometeu um crime atrás do outro, à frente do Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos? Como explicar? Tem várias explicações, mas uma delas são as fake news. Não sei se vocês lembram, mas as mentiras, as fake news, as chamadas notícias falsas, ajudaram a extrema-direita a vencer as eleições de 2018. E chegaram muito próximo da vitória, agora no segundo turno de 2022. A sorte do Brasil, da América Latina e do planeta foi a presença de Luiz Inácio Lula da Silva. Fake news, notícias falsas, as mentiras, foram responsáveis pela vitória da extrema-direita em 2018 e a chegada deles agora no segundo turno. Um ponto importante, muito importante, que é bom a gente falar para não esquecer. Fake news, as mentiras e todo tipo de violência da extrema-direita nas redes sociais fizeram com que ele chegasse ao Palácio do Planalto e governasse, ou desgovernasse. Por quê? É interessante que a gente veja as consequências para o povo, para o país, para a economia, para a imagem do país lá fora e por aí vai com a chegada da extrema-direita ao Palácio do Planalto mentindo durante todo o tempo para ganhar as eleições. Segundo ponto, durante quatro anos do governo Bolsonaro ele não saiu do palanque e durante quatro anos ele mentiu adoidado. Consequência está aí, setecentos mil óbitos, crise sanitária absurda, desemprego absurdo, a volta do Brasil, o mapa da fome e por aí vai. Então tem consequências, essas mentiras são nefastas, elas são ruins. A nossa democracia, a nossa jovem democracia sofreu demais, quase foi para o beleléu, como a galera fala. Lembro do Bolsonaro quatro anos numa tensão incrível, a sociedade tensionada o tempo inteiro. Ele falando, falando e fazendo contra a democracia brasileira. Nós já falamos isso aqui dezenas de vezes. Então é importante a gente analisar que uma fake news, que uma mentira, ela tem consequências profundas, profundas na vida do povo mais pobre, na vida da sociedade como um todo, na vida do país como um todo e na questão da democracia. Corremos um risco profundo, repito, se não fosse o Lula, da gente ter perdido as eleições e o Bolsonaro, com mais quatro anos, destruir completamente a democracia brasileira. E como é que Bolsonaro chegou a essa quantidade de votos, 57 milhões de votos em 2018 e 58 milhões agora? Através de mentiras, através de notícias falsas, através da desinformação. E por que que eles conseguem isso? Porque hoje você não manda mais cartinha, pega um papel ou escreve uma carta que leva 3, 4, 5, 7 dias, dependendo da região, para ela chegar. Hoje é o WhatsApp, hoje é o Facebook, hoje é essa plataforma aqui, através de vídeos do YouTube, o Instagram e por aí vai. Hoje, a rapidez da informação chega na casa das famílias, chega no telefone das pessoas, dos trabalhadores, das trabalhadoras, da juventude, com muita rapidez e em grande quantidade. E essas big techs são sem controle, sem nenhum controle. Qual controle que nós, como sociedade, temos e nós, como país, temos em relação a essas big techs, em relação a essas plataformas que ajudam a difundir a mentira e a consequência e a destruição da democracia, a consequência e a destruição do emprego, a consequência e o aprofundamento do neoliberalismo. Não tem nenhum controle, completamente sem controle. E a extrema-direita usa de forma eficaz esse descontrole. Ninguém aqui está pedindo censura, ninguém aqui está pedindo de forma nenhuma censura. É muito importante que a gente, como trabalhador e trabalhadora, veja essa questão. Não sei se vocês viram, nós mostramos aqui no canal em vídeos e em lives as medidas do governo Lula para combater as fake news nas redes sociais. Vocês viram que o deputado federal por São Paulo, Orlando Silva, do PCdoB, é o relator do texto na Câmara Federal. E o governo do presidente Lula decidiu encaminhar na quinta-feira passada, foi agora, um documento com sugestões sobre o projeto da lei das fake news. Esse é um passo importantíssimo. Nós discutimos, comentamos hoje e ontem aqui no canal. Agora, a notícia principal é essa que eu vou passar para vocês. O domínio por parte dos bolsonaristas mais radicais das redes sociais. Uma coisa impressionante, impressionante. eu tenho que mostrar para vocês, para vocês poderem realmente acreditar. Uma coisa impressionante. Eu vou compartilhar. Faz tempo que eu não faço isso aqui nos vídeos gravados, mas eu preciso mostrar isso aqui. Está aqui a matéria, está lá no DCM, bolsonaristas dominam redes sociais do governo Lula, diz a pesquisa Quest. Eles colocaram aqui o Nicolas Ferreira, que eu comecei o vídeo falando sobre ele. Monitoramento da genial Quest aponta que os parlamentares da oposição são mais influentes nas redes, produzem mais conteúdos e são mais curtidos e compartilhados do que os governistas. Então, está aqui, ranking dos deputados mais influentes da internet. O primeiro, Nicolas Ferreira, da oposição. O segundo é o Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, que é independente, não é do governo. O terceiro, o André Janones, que é pró-governo. o terceiro. Olha a diferença dos números do Nicolas, que é da oposição, que está em primeiro lugar, para o André Janones. 53,9% no IPD e o André Janones com 37%. Quem é que está em quarto lugar? O Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, que é da oposição. Em quinto, Eduardo Bolsonaro. Em sexto, Tiririca, essa coisa. Em sétimo, o André Fernandes, também da oposição. Em oitavo, Bia Kicis, Gustavo Gaia, Marcelo Van Hatten, também da oposição. Está aqui. O IPD, ele é construído, gente, a partir de 152 variáveis, como seguidores, comentários e curtidas, coletado das principais plataformas digitais. Esse indicador, é muito importante a gente falar sobre isso, varia de zero a cem e a coleta foi do dia 2 de fevereiro ao dia 28 de março. Olha no Senado, o ranking dos senadores. Olha o absurdo aqui. O domínio completo dos bolsonaristas. O Cleitinho, um 65,2. O Favio Bolsonaro vem em segundo. O Sérgio Moro em terceiro. O Romário em quarto. O Magdo Malta em quinto. A Damares em sexto. O Marcos Duval em sétimo. O Hamilton Mourão, essa coisa, em oitavo. O Rogério Marinho e o Marcos Pontes em décimo. Todos eles da oposição. Os dez mais comentados, curtidos, compartilhados do Senado são bolsonaristas. Está aqui, são todos bolsonaristas. Então, essa matéria aqui, bolsonaristas dominam redes sociais do governo Lula, diz a pesquisa Quest, é muito, mas muito importante para que você, você, que é progressista, que está aqui todo dia, que luta conosco, valorize mais, faça mais presente, presença, compartilhe mais, comente mais, curta mais. É muito, muito, muito importante. dia, eu estou cansado. Não canse, não. Porque se você cansar, a democracia corre um risco tremendo. Não canse. A outra forma de ajudar, que eu tenho dito muito aqui, esses caras todos são financiados pelo agronegócio, pelo Bradesco, pelos grandes brancos, bancos, pelos grandes empresários. Quem financia um projeto como esse aqui, que você está agora, como o canal TV Resistência Contemporânea, é você. É você. Aqui embaixo tem o Pix do canal. Ajude a gente. E se puder, claro, vire membro, vire membra. Obrigado de coração. Comente, compartilhe. Comente, compartilhe. Comente, compartilhe. Até mais. Comente.